Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa, de atuar para vocês mais um vídeo do game Animal Crossing New Leaf Jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS Vamos pressionar o start aqui então, dar um continue E continuar a minha cidade do prefeito Guiós It's me, Guiós Olá Isabel, olá prefeito Guiós No YouTube é domingo, dia 25 de agosto de 2013 e são 1h36 da tarde Bom, devemos começar? Sim, vamos lá Maravilhoso, vamos preparar tudo Deparando sua cidade, não desligue, não aperte o botão Não, não, bebop Ok, tudo pronto Ah, é verdade Prefeito Guiós Hoje é a noite, é a última noite para ver os fogos de artifício neste verão Espero que você consiga ir Mas eu já assisti, cara, eu já mostrei para vocês os fogos de artifício Relaxa que vocês olharem ali, acho que é o episódio 4? Uma coisa assim, episódio 4, vocês podem ver os fogos de artifício Não tem porque eu ir de novo, né? Já que eu já vi Ok, vamos cavar aqui, tirando uns fósseis E a gente vai direto agora para a prefeitura, velho Eu quero ver se já veio a minha permissão de desenvolvimento, né? Que eu já atingi 100% no vídeo passado Então eu quero ver se chegou Hum, meu bolso está cheio? O que eu tenho demais aqui? Eu não consigo tirar isso aqui do meu bolso? Ah, eu tenho umas maçãs Vamos comer uma O cara que faz assim, ó Essa maçã aí Tá, vamos entrar aqui na prefeitura O que está escrito aqui? Devido a um evento no centro da cidade, nosso serviço estará fechado Como assim fechado? Não estou entendendo, meu O que está fechado o bagulho? Ah, olá Ah, prefeito Não se preocupe com tudo Eu tenho tudo sob controle Agora eu estou no meio da preparação para o show do fogo de artifício Eu tenho as permissões necessárias Para acendê-los e tudo mais Ei, eu estou pegando design Se você tiver alguma ideia, manda para mim Aham Quanto dinheiro eu tenho? 4.800 Eu podia passar na loja, cara Depois de coletar um pouquinho mais Eu podia fazer umas compras hoje Provavelmente hoje está aberta a lojinha de roupas, né? Ela nunca fecha Senão vai ser triste Vamos tentar ir até lá, então Tu, 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 tu Vamos arrancar isso aqui Vimos legal E vamos direto para a loja de reciclagem Mas primeiro Nós comemos mais uma maçã Ah, não Nós temos espaço, sim E pegamos esse aqui Haha Peguei uma gigante cicada Cicada Giant Cicada A gente vai tentar conseguir a nossa grana E depois a gente vai fazer umas comprinhas Numa loja de roupas Beleza? Abre-te, Sésamo Oh, que legal Lojinha de roupas Ah, olá Tudo bem? Seja bem-vindo Tudo certo Posso te ajudar? Eu quero vender O que você quer vender? Hum, o que eu posso vender na verdade, né? Uma maçã Outra maçã Podia vender esses papéis, né, cara? Não preciso mais de tudo isso Esses fósseis não foram identificados Então é melhor não vendê-los Ah, não Tem mais uma coisa Peraí Eu vou vender separado 280 só? Melhor que nada, né? Vamos ver se Quanto que ela dá pela minha cicada só Pelo meu inseto O que você trouxe? A Giant Cicada Confirmar Ah, Giant Cicada 500 berries? Eu quero Muito obrigado Vamos sair daqui desse estabelecimento opressivo Então E agora nós vamos Pro monte altíssimo Mentira Agora a gente vai Dar uma olhada na loja de roupas Quanto é que tá o preço das coisas O bom mesmo, cara Seria eu conseguir comprar um armário, né? Porque tá difícil sair do armário assim Badum Mentira Na verdade eu preciso comprar um armário Pra guardar minhas coisas na minha casa, né? Eu não tenho nenhum lugar E meu inventário tá sempre cheio Ah, esse meu machado é inútil, cara Acho que eu vou vender ele É muito ruim Machado ruim Rui machado É, cara Rui machado Rui barbosa, mano Vamos lá Por aqui Para a lojinha de roupas Esse vai ser o tema de hoje Nosso desfile de moda Ai, ui, ui Eu não sei quais são os preços deles Olá Bem-vindo A casa de estilistas Das Able Sisters Olá Não vai falar comigo, não? Desculpe sobre isso Ela sempre Fica confusa Quando alguém tenta falar com ela Então tá, né? Vamos ver Vocês têm algumas coisas Bem interessantes aqui Vocês têm uma camiseta bonita Esses vestidos são de mulher Vocês têm umas saias Essa jaqueta é bonita, velho Blue jacket Quanto custa? 420 só? Nossa Eu quero E eu quero provar ainda Deixa eu pensar Só um pouquinho Eu quero só pensar, tá? Eu vou desequipar minhas coisas Porque senão Eu fico muito confuso, cara Eu tenho que tirar também a minha roupa Uh... Where? Pronto Tirei Eu vou experimentar mais uma aqui Vamos ver Essa camiseta social aqui São únicos Posso levar de graça? LOL Coisas de graça Deixa eu tentar a jaqueta de novo E vamos ver como é que fica Gostaria de provar Haha, fica muito bonito Sem aquelas antenas Preço é 420 Eu quero comprar Ok A propósito Essa é a primeira vez que você comprou roupas aqui, não é? Isso é uma loja pequena Mas nós temos novos itens todos os dias Então por favor, volte sempre Ok Hum... É a blue jacket Depois a gente vende a nossa Camiseta de piquenique Que não é tão bonita, não Fora isso, vocês têm acessórios pra lá, né, querida? Bom, eu vou lá Muito obrigado Feliz da vida com o cliente, né? Imagina Olá, chuchu Tudo bem? Nós oferecemos todos os produtos Com preços muito bons Aham E esses óculos de Felipe Neto aqui Quanto é que custam? 600 beres Eu quero testar Fica, fica estiloso Fica estiloso Eu quero comprar, cara É muito barato Muito bom Vamos ver aqui Onde é que estão? Aqui Não, não é Heartblopper Aqui os óculos Vestir Hum... Agora deixa eu me ver O que é isso aqui? Blue Nightcap Deixa eu tentar testar Eu sei que é uma toca de dormir Mas essa não é boa pra usar na rua Não Não, obrigado O que mais que vocês têm aqui? O que é isso? Máscara de doutor Hum... Isso pode ser interessante Deixa eu testar Não Eu tenho que tirar os óculos Não fica legal Não, não quero Muito obrigado Eu só erro o tipo de pessoa Que vai e vê um monte de coisa na loja E não compra nada, né? Isso aqui é um cabelo Isso aqui Acho que isso aqui é muito Demodê, velho Dandy Hat 320 Vamos testar Eu tô parecendo o... O caos lá do Teixin Han Não Não é bom, não Só assim eu já tô muito estiloso, velho Tô muito, muito estiloso Ai meu Deus Como eu tô gostoso Obrigado Eu vou voltar sempre Opa, foi mal Obrigado Agora eu vou aproveitar Vou dar uma passada no museu Pra doar alguns fósseis E depois eu vou procurar na loja ali do... Do Tommy Se tem alguma coisa Que eu possa colocar no meu quarto Na minha casa Que tem a ver com... Abastecimento, né? Tipo, talvez algum armário Alguma coisa Depois eu olho também no retail Olá Blutters Você já sabe o protocolo, né? Você vai se assustar e tudo mais Mas eu quero doar algumas coisas Primeiro eu quero reconhecer os fósseis Quero reconhecer os quatro que eu trouxe Muito bom, confirmar Aqui está Oh, mais de um, entendo Vamos ver Todos eles são raros Que nós não temos na coleção Que surpresa Mas é claro que sim Eu vou doar todos Obrigado Deixa eu botar no bolso E agora eu quero doar Seguro bem para fazer mais rápido E é um Wiganodon Torso Cybertooth School Trilobita Nossa, uma trilobita E um Dimetrodon School Nossa, eu nunca fecho sets, velho Oh, que legal Beleza Ele vai aceitar as coisas Porque hoje eu estou estiloso Muito obrigado Vamos visitar A zona em grande estilo Porque eu estou muito... Nossa, eu estou muito sexy Com esses óculos aí, velho Eu sou muito sexy Para você Será? Vamos ver Temos aqui uma cauda Está muito vazio Isso ainda, cara Só que tem muitas coleções Aqui por canto era o quê? Não era para ficar uma trilobita? Amonite Que eu já encontrei Trilobita Vamos ler um pouquinho Da trilobita 25 de agosto de 2003 Foi encontrado Doado por Guioss Que no caso é hoje Na verdade ontem, né? Vocês estão vendo o vídeo Um dia antes Um dia depois A aparência É similar a um toco de madeira A trilobita Era um artrópode Antigo Aquático Ele poderia medir De 4 milímetros Até 70 centímetros De largura Dependendo de vários fatores O trilobita Era uma das primeiras criaturas A ter olhos E ter habilidade De detectar Inimigos E presas Que da hora, né, cara? Aprende bastante Até com esse jogo Tem mais coleções Aqui, cara Tem muitos fósseis Pra eu pegar Muitos fósseis Mesmo Meu Jesus Vamos sair daqui Um dia eu ainda Completo tudo isso aí, cara Não sei como Mas um dia eu completo Vamos lá Saída Pela direita Mas é claro Que sim E ainda tem Várias outras coisas, né? Tem que pegar peixes Tem que pegar Insetos Tem que comprar Obras de arte O barato é louco, velho Precisa de muito dinheiro De muito tempo Pra investir nesse jogo, cara Bom Eu vou dar uma olhada Na loja do Tommy ali Tommy Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Noclean Junction Olá, Tommy Você está aí? Haha Ele tem um armário Bem-vindo Bem-vindo Entre Deixa eu ver Se isso é um armário, né? Ah, não Isso aqui é um cavalo de salto Não Não quero Eu achei que era um armário Que droga, Tommy Isso aqui é o quê? Uma câmera de TV Nossa 5600 Eu não tenho dinheiro, cara Foi mal, Tommy Não rola Você está muito careiro hoje Não gostei Eu volto amanhã Obrigado pela visita Tchau, tchau Tchau Ei Psy Você quer matar o Tommy Ei Psy Você quer matar o tio Bom, então a gente vai pro retail Agora já fizemos nossas comprinhas Já ficamos super style Vamos para a direita Deixa eu só ver uma coisa Não Eu testei em todas? Não É sempre bom Caraca, o trem Olha o trem Passou Eu não tenho nem como ir no trem, velho Que droga Na verdade você tem, Gui Mas você tem que ir na cidade de outra pessoa Calada Não quero Lixo No Jo Vamos guardar isso aqui E vamos entrar no retail Eles sempre tem algumas coisas interessantes aqui pra vender Vamos Vernos Olá, olá Isso aqui é o quê, cara? Caraca É um closet 800 berries Nossa, eu vou comprar, certeza Tá, tá na minha casa Tem um toca-discos Tem uma cama Posso começar a decorar minhas coisas, né? Primeiro eu vou ver minha nova aquisição Mas primeiro Eu quero vender meu machado, cara Eu não gostei daquilo Não, não quero ficar derrubando a árvore, velho Nunca na minha cidade Na moral Eu vou vender Não, eu não vou vender minha picnic shirt Porque eu vou poder guardar Mas eu quero vender o meu machado Isso eu não quero mais Oh, o machado Que legal Pode comprar por 100 aí Te dou até de graça Mas quer me livrar disso aí E aqui tem uma cama também, né? Mas eu não vou ter espaço Bom, eu vou dar uma olhada lá na minha casa, beleza? Muito obrigado E Até mais Querida Reese It's me Reese A Reese A Reese é o Mario? Mas é claro que sim Você não sabia? Era tão óbvio Pra mim não era óbvio, não Chill Fica na tua Estamos quase chegando em casa Vamos lá Chegamos na minha casinha Vamos ver como é que vai ficar as coisas aqui, né? Tô cheio de entulho Essa casa aqui, velho Cheio de entulho, velho Meu Deus Peraí Joga pra cá Peraí Não 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 Assim É tipo um Tetris, né? Deixa eu puxar aqui Puxa aqui E agora empurra Pronto Onde é que a gente pode colocar meu armário? Aqui? Aqui? É, tapou uma visão Mas tá de boa E eu posso guardar, né? Eu posso guardar só roupas ou outras coisas? Deixa eu ver Ah, no armário podem ir mais coisas Muito útil isso, cara Nossa, por que eu não comprei esse item antes? Que você é burro, Gui Muito legal E esses daqui não servem pra nada É só coisa de decoração Pode ligar Desligar Liga, desliga Liga, desliga Liga, desliga Tá, chega Chega de zoar na minha casa aqui Minha casa é terreno santo Porcaria Bom, galera Então é com esse estilo bad boy Que eu encerro o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do game Animal Crossing New Leaf Jogo aí exclusivo pra Nintendo 3DS Se curtir o vídeo deixe um like É dos meus favoritos Se são novos no canal e curtiram o conteúdo se inscrevam Muito obrigado por terem assistido até o final E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau